Chegou o dia! O Vasco enfrenta hoje o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro e depende apenas de um empate para sair da zona da confusão. Vai começar aqui o pré-jogo no canal Machão da Gama. Eu sou o Juninho e vamos aqui falar tudo sobre essa partida e sobre essa rodada que pode decretar a saída do Vasco da zona da confusão. Então, vai rodar a vinheta para a gente falar de tudo isso, mas antes de rodar a vinheta, deixa aquele like para fortalecer, para ajudar o vídeo a chegar a mais vascaínos e se inscreva no canal. Estamos aqui pertinho dos 125 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante. Rodou a vinheta! E você, meu amigo? Se você gosta de futebol europeu, eu recomendo você baixar agora o aplicativo OneFootball. Lá você pode acompanhar o campeonato francês completamente de graça na tela do seu telefone celular. O aplicativo pode ser baixado para Android e também para iOS. O link está aqui na descrição. Então, no OneFootball, você pode acompanhar o menino Neymar e todas as feras do campeonato francês na telinha do seu telefone. Não perca tempo. Baixe agora o OneFootball, que é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Então, bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Mais uma vez, peço desculpas aqui pelo improviso do microfone. Como eu avisei no vídeo de ontem, o microfone deu um problema. Então, estou tendo que improvisar aqui com o fone de ouvido. Mas o que importa é o áudio ficar numa qualidade boa. Vamos aqui falar de Vasco e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Vasco, que entram em campo nesta quinta-feira. A partida será às 9 horas da noite. Válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. Que é o estádio do Atlético Goianiense. E marca aí a estreia, a reestreia de Vanderlei Luxemburgo, dirigindo o nosso time. Acho que é o grande personagem dessa partida de hoje. Uma expectativa muito grande para ver como o Vasco vai se comportar com o Vanderlei Luxemburgo. E aqui a gente vai mostrar também as mudanças feitas pelo treinador do Vasco da Gama para essa partida. Antes da gente falar aqui das escalações, tanto de Vasco quanto de Atlético Goianiense, vamos ver como foi essa rodada. Uma rodada que poderia ter sido melhor, mas a gente pode dizer até que foi boa. Vai depender muito do desempenho do Vasco no jogo de hoje contra o Atlético Goianiense. Dos times que estão ali embaixo disputando nesse campeonato à parte, como o próprio Luxemburgo colocou, o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense 2x0. Então praticamente decretou o rebaixamento. Muito difícil imaginar que o Botafogo vai conseguir escapar. O Bahia também perdeu ontem. E com isso o Vasco depende hoje só dele, só de um empate para poder sair da zona do rebaixamento. O Bahia tem o mesmo número de pontos que o Vasco, mas já jogou na rodada. O Coxa também perdeu, perdeu para o Goiás. O Coxa mais um virtualmente rebaixado. É muito difícil imaginar uma recuperação do Curitiba para poder escapar. É o Lanterna. Por outro lado, o Goiás ganhou. O Goiás jogou para o Curitiba, o Goiás ganhou. E todo mundo já dava o Goiás como rebaixado, mas ele voltou para a briga. Neste momento está 2 pontos apenas atrás do Vasco. Óbvio que o Vasco tem aí a partida por fazer, mas o Goiás voltou para essa confusão. O Sport também venceu. Resultado péssimo para o Vasco. O Sport ganhou do Fortaleza. Com isso chegou a 32 pontos. Está 4 pontos acima do Vasco. Mas por outro lado, o Fortaleza, que jogou com o Sport, foi derrotado. E o Fortaleza tem 31. Caso o Vasco vença hoje, o Vasco chega ali aos mesmos 31 pontos do Fortaleza. E, enfim, fica aquele bolo maluco ali dos times com 30, 31, 32, até 34 pontos. Vai estar todo mundo ali meio embolado. O último resultado é o Bragantino, que goleou ontem o São Paulo. Resultado também ruim para o Vasco da Gama. Acho que a gente pode colocar a rodada da seguinte forma. Se o Vasco vencer, chega a 31 pontos, vai embolar ali com a galera que tem 34, no time que tem 32, o próprio Fortaleza que tem 31. Então, caso o Vasco vença, a rodada vai ter sido muito boa para o Vasco. Porque vai conseguir ali trazer mais gente para a mesma confusão que o Vasco está. Vai ser realmente... vai ter sido muito bom. Se o Vasco empatar, bom, empatezinho fora de casa, a gente pode dizer que a rodada foi ok. Serviu para sair da zona do rebaixamento. O primeiro passo sempre é sair da zona, já entrar na próxima rodada fora da zona do rebaixamento. Então, o empatezinho a gente pode dizer que foi ok também. Mas, se o Vasco for derrotado hoje, vai ter sido uma rodada desastrosa. Porque muitos times ali da parte de baixo venceram. O Goiás encostou. O Sport deu uma desgarrada, já abriu 4 pontos do Vasco. Então, caso o Vasco não seja derrotado hoje para o Atlético Goianiense, vai ter sido uma rodada desastrosa para a gente. Tudo vai depender de como o Vasco vai se comportar hoje em campo. Tomara que com a vitória, né? Que aí a gente pode dizer que a rodada foi muito boa. Bom, e vamos falar então como vem esse time do Vasco. Como o Vasco de Vanderlei Luxemburgo deve entrar em campo hoje para enfrentar o Atlético Goianiense. Nos primeiros treinos de lucha sobre o comando do Vasco da Gama, mostraram ali um time bem diferente, né? O treinador preparou 6 mudanças em relação ao time que perdeu na última rodada para o Atlético Paranaense. Entraram Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Pikachu e Tales. Saíram o Erley, Neto Borges, Andrei, Marcos Júnior, Carlinho e Vinícius. Do sexteto que entra na equipe, né? Desses 6 jogadores que vão entrar. Somente Léo Gil é novidade em relação ao elenco de 2019 que Vanderlei Luxemburgo comandou, né? Dos jogadores aí que ele está colocando para jogar. Apenas o Léo Gil ele não conhecia. O que mostra também que o Lucha estaria fazendo o devezinho de casa colocando a galera que ele já tem confiança desde a última passagem. Dito isso, a provável escalação do Vasco é essa. Já está aparecendo aí na sua tela. Fernando Miguel no gol, Henrique na esquerda, Azaga com Castanho e Ricardo Graça, Léo Matos na direita. No meio, Bruno Gomes e Léo Gil ali, os dois volantes. Juninho um pouquinho mais livre ali no meio campo. E na frente, Pikachu como ponta direita, Tales Magno na ponta esquerda e Germancano, o atacante. Esse é o provável Vasco da Gama que entra em campo hoje às 9 horas da noite contra o Atlético Goianiense. E como vem o nosso adversário, o Atlético Goianiense, comandado aí por Marcelo Cabo. O treinador Marcelo Cabo vai contar com o retorno do atacante Zé Roberto, que cumpriu suspensão. João Vitor, recuperado de lesão, também deve reaparecer na formação titular da equipe goianiense. Fica a dúvida aí entre os laterais Nicolas e Nathanael, que disputam essa posição. O provável Atlético Goianiense é o seguinte. Gianno Gol, Arnaldo João Vitor, Éder e Nicolas ou Nathanael. William Aranhão, que já passou aqui pelo Vasco. Marlon Freitas e Chico Coreano ali, camisa 10. Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrares. Mas esse é o time de Marcelo Cabo, o Atlético Goianiense, que entra em campo hoje às 9 horas para duelar com o Vasco da Gama. Bom, dá, né? Dá. Eu acho que dá. Eu acho que o torcedor está um pouquinho mais motivado para essa partida. Vai depender aí também muito como o Vasco se comporta em campo hoje. Mas eu acho que as esperanças do Vasco Caíno desde o retorno do Luxemburgo foram renovadas, né? O Vasco Caíno acredita que o Vasco pode fazer uma boa campanha aí nesses 12 jogos finais. E vamos ver como o Vasco se comporta em campo hoje. Uma vitóriazinha seria fundamental para renovar ainda mais essa esperança do torcedor, né? E deixar o torcedor ainda mais animado para as 11 finais que vão restar aí pela frente. Bom, antes de encerrar, vou deixar o meu palpitezinho e convido você também a deixar o seu palpite aí nos comentários. Eu vou colocar 1x0 o Vasco, gol de Germancano. 1x0 o Vasco, gol de Cano aqui, palpite na segurança, né? O tradicional. E o Vasco volta com 1x0 sofrido no sufoco lá de Goiás contra o Atlético Goianiense. Comenta aqui também o seu palpite. Eu vou ficando por aqui, volto depois do jogo contra o Atlético Goianiense, comentando aqui sobre a partida, né? No tradicional pós-jogo aqui no canal. Então te espero logo após a partida. Já ative aqui os sininhos da notificação, né? Se inscreva se você não for inscrito, porque a gente tem um encontro marcado aqui logo após a partida. Deixe seu like, mande nos grupos de WhatsApp. Tamo junto. Saudações das Caínas. Fui!